Oi pessoal, prazer estar falando com vocês. A ideia é passar um pouquinho do que a gente tem feito em alguns dos nossos projetos, especialmente no campo imobiliário, e relacionado à inovação. É sempre difícil falar de inovação e de novas tendências nesse mercado. É um mercado conhecido por ser, às vezes, um pouco antiquado, por seguir padrões bem estabelecidos. Mas, ao mesmo tempo, assim como vários outros setores da economia que vêm sendo disruptados, acho que o imobiliário não passa ao largo. Então, a gente vê várias novas tendências acompanhando movimentos sociais, demográficos, comportamentais. E é importante estar antenado a tudo isso. E, por isso, a gente vê essas referências tanto fora do Brasil como no Brasil também. É importante falar que, no nosso caso, por sermos uma empresa nova dentro do Grupo Votorantim, essa iniciativa imobiliária, a gente ainda não tem cases estabelecidos. A ideia aqui não é passar cases de sucesso, práticas consagradas, mas sim mostrar como a gente está iniciando a nossa jornada. E, quando a gente se deparou com algumas das questões de negócio, como a gente buscou ter uma mentalidade mais associada à forma como as startups abordam seus problemas, trazendo aí, realmente, algumas provocações diferentes, estimulando a equipe de uma forma diferente, para tentar também ter um resultado que não segue as normas convencionais. Como acho que nem todos que estão assistindo são de São Paulo, então é importante, vocês estão vendo aí o mapa, contextualizar a todos. Aqui a gente está falando da região oeste da cidade de São Paulo, então próximo à Universidade de São Paulo, a USP, que é um campus enorme, próximo também à saída da Castelo Branco, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, então grandes eixos e referências na cidade de São Paulo, o próprio Parque Vila Lobos. E a Votorantim acumulou um land bank, uma propriedade importante na região, onde funcionavam as suas operações industriais, ainda funcionam em parte. E a gente, diante da criação da área, a gente se viu desafiado a pensar a melhor forma de desenvolvimento desses terrenos. E, mais uma vez, a região da Vila Leopoldi, um bairro já valorizado, que passou por uma transformação importante nos últimos 10, 15 anos, saindo aí desse perfil puramente industrial e sendo conquistado por outras indústrias, a própria indústria criativa, cinema, publicidade, e também um miolo residencial muito forte. Então, é um bairro que hoje tem um misto de um desenvolvimento em curso, mas também um cenário de grande vulnerabilidade e problemas sociais. Então, você olha aqui alguns grandes eixos do bairro, grandes avenidas, você vê cada um desses pontinhos, alguns empreendimentos residenciais, destacando justamente essa transformação que eu comentei. Mas, ao mesmo tempo, quando você se aproxima ali dessa mancha mais ao sul, que é a CEA GESP, um principal entreposto de abastecimento e distribuição de alimentos do estado de São Paulo, você acaba tendo aquela situação típica que você vê em várias outras cidades do mundo que, enfim, ele tinha um outro uso, ele acaba gerando alguns vazios urbanos e, portanto, o bairro ainda não é tão consolidado, ele tem grandes quarteirões, áreas muradas, não tem aquela vida. E, junto a isso, e até relacionado a isso, você vê agora num zoom mais aproximado, justamente em verde as áreas da Votorantim, em amarelo alguns empreendimentos já desenvolvidos, os empreendimentos comerciais nos últimos 10 anos e, marcadas em vermelho, as áreas com maior vulnerabilidade social. Então, você tem nessa mesma região duas favelas com mais de 700 famílias habitando, você tem um conjunto Singapura, um projeto habitacional que já está ali há mais de 20 anos e uma situação que, para quem frequenta, sabe que, de fato, é de grande vulnerabilidade. Então, você tem moradores de rua, você tem uma vulnerabilidade muito marcada que contrasta com o desenvolvimento do bairro. Então, de certa forma, os empreendimentos dos últimos 10, 15 anos, eles não foram capazes de trazer essa transformação para o bairro como um todo e tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade. E a Prefeitura, também, com as suas restrições orçamentárias e etc., também não foi capaz de induzir o bom desenvolvimento. Então, hoje você tem uma situação de um bairro em pleno desenvolvimento, mas com várias contradições. E é nesse cenário que a gente passou a olhar as nossas áreas e como a gente podia atuar. E aí é que a gente começou a tentar, realmente, olhar vários temas, dos menores aos mais relevantes, na forma de desenvolver, na estratégia, e tentar pensar um pouco fora da caixa para chegar em resultados também diferentes. Realmente, nos provocando diariamente a não fazer mais do mesmo. Mais uma vez, não temos nenhum caso já de sucesso marcado, são várias iniciativas em curso. Esperamos que, nos próximos meses, eles venham trazer bons frutos, mas é um projeto de longuíssimo prazo e a verdade é que a gente só vai saber o real resultado disso tudo, talvez, enfim, na próxima década. Quando a gente olha de uma forma mais profunda, então, nesses terrenos, além do terreno em si, você vê que nas próprias áreas da Votorantim existem algumas edificações antigas, de mais de 50, 60 anos, alguns grandes galpões industriais. Talvez a forma, o que a gente tentou buscar é olhar ao redor do mundo e ver como esses antigos distritos industriais ou áreas muito marcadas por um uso específico foram trabalhados para o bem da cidade e para o bem também do empreendedor privado que é proprietário dessas áreas. E aí, o que se tem hoje, e é um termo bastante conhecido, que é o termo do placemaking. Então, basicamente, ressignificar as áreas, entender novos usos que ela pode assumir, trazer interesse público para essas áreas, fluxo de pessoas, vida, tudo isso com uma curadoria bastante ativa. E com esse princípio de placemaking, de realmente criar o destino, de marcar o território, é que a gente começou a lançar a mão de várias das iniciativas que eu vou descrever aqui. Então, começando por uma que talvez pareça mais simples, quer dizer, essas áreas são ainda grandes quarteirões, cercados, murados, com um isolamento bastante marcado. E a gente tem, então, esses muros aí de 300, 400 metros, e a forma usual de fazer uma zeladoria ou uma gestão de facilities aí, no termo mais do mercado, seria simplesmente, enfim, contrata uma equipe de manutenção, passa um reboco ali, uma demão, pinta de branco, e dali a tantos meses tem alguma pichação, trabalha de novo em cima disso, e fica esse ciclo eterno de disputa pelo espaço público, seguindo práticas usuais. O que a gente tentou fazer é, dado que você tem justamente essas comunidades vivendo no entorno imediato, então a gente se aproximou, a gente já tinha relacionamento com um instituto que tem uma atuação bastante relevante ali na região, que é o Instituto Acaia, e um dos grupos associados ao Acaia é o Chilo Seaz, é um grupo de artistas jovens que fazem vários projetos bacanas, e a gente propôs, então, que eles fizessem, talvez, em extensão, um dos maiores projetos deles, que era justamente fazer uma arte, uma pintura nos muros. Foi um projeto bastante bacana, ele durou praticamente cinco meses, e que a gente tentou dar a maior liberdade possível para os artistas, para que eles expusessem aí o conteúdo que eles quisessem. e, de fato, eles optaram por uma temática que basicamente representasse o cotidiano deles, então, o morador de rua, a mulher acuada, o perigo, a insegurança, o preconceito, e isso foi exposto aí nessas centenas de metros, com um resultado muito bacana, que acho que do lado deles trouxe um senso de pertencimento, de orgulho, de reconhecimento do território, para nós uma arte muito representativa, e para todos que passam na região, uma impressão também muito positiva, tanto é que, inclusive, eles passaram a ser contratados por outros empreendimentos vizinhos, então, é a típica situação realmente do ganha-ganha, em que talvez trazer uma solução que, por mais simples que pareça, ela traz um resultado muito diferente do que seria simplesmente uma manutenção de um muro. Um outro exemplo, então aqui, mais uma vez, nessa linha do placemaking que eu comentei, então, quando você olha pelo mundo, para quem conhece em Nova Iorque, tem o High Line, que era aquela antiga linha de trem que foi transformada num grande espaço público, com pedestres, comércio, ativações, em Buenos Aires, tem também o Porto Madeiro, que também tinha uma vocação muito diferente do uso atual, em Lisboa, tem um projeto aí nos últimos 15 anos, chama LX Factory, uma área em Alcântara, próxima a Lisboa, em Lisboa, um bairro que também tinha uma, era uma antiga fábrica de tecidos e que foi totalmente transformada com indústria criativa, com espaços de co-working, muitos pedestres, muito comércio, então, o que a gente tentou fazer, mais uma vez, não ficar olhando só, talvez assim, a síndrome do vira-lata, o complexo de vira-lata, no Brasil não funciona, no Brasil não tem gente capacitada, o governo, enfim, N desculpas, e de fato fazer um benchmarking olhando para fora, olhando as melhores referências mundiais e fazendo a pergunta, por que não aqui? Se você tem uma área grande, se você tem uma área que tem uma vocação que já conversa com vários desses movimentos que você vê lá fora, por que não ousar? Apesar das dificuldades que sim são conhecidas e marcadas no Brasil. Então, aqui, quando a gente comenta aqui esse state, é justamente essa área na Vila Leopoldina e buscando, através do incentivo a vários usos, uma curadoria ativa, também transformar esse território, também criar uma referência que talvez em alguns anos não só valorizem a região num olhar puramente imobiliário ou especulativo, mas sim realmente traga um benefício para o desenvolvimento do bairro. Então, esse é o esforço, esse é o olhar e a gente não é, não simplesmente leu os cases, mas a gente de fato visitou, falou com os empreendedores e buscou trazer essas melhores práticas. Um outro conceito que acho, quando a gente fala de startups, que é interessante fazer o paralelo, então um desses galpões ele tem quase, chega a quase 20 mil metros quadrados de área. E a gente brinca que a gente tem o nosso MVP, nosso Minimum Viable Product aqui. Bem verdade que ele não chega a ser tão mínimo, ele é um MVP grande, ele tem mais de 5 mil metros quadrados, mas de fato a gente tentou fasear o projeto, testar conceitos, se de um lado a gente está usando com muitas coisas, no tipo de uso, na forma de ocupação desse território, a forma de dimensionar esse risco, na verdade de mitigar esse risco, foi justamente faseando o processo, testando muitos conceitos e ouvindo muito o público. Então esse talvez seja um outro conceito, aquele que se fala muito do get out of the building, quer dizer, saia do seu escritório, ouça as ruas, fale com os públicos de interesse, com os atores locais. A gente fez muito esse processo, entender de fato a real vocação, a vocação genuína do território para tentar construir um projeto que converse com isso. Então acho que temos sim em poucos meses teremos nosso MVP para testar esses vários conceitos e aí esperamos ter agilidade, apesar de ser uma, sim, o imobiliário sempre é uma atividade intensa em capital, intensiva em capital, mas buscar colher esses feedbacks e adaptar o projeto dentro do possível. Então a gente tem aí em breve uma área importante surgindo na cidade. a gente ainda não rotula essa área, ela é uma área de escritórios, ela é um co-working, é um hub de inovação, na verdade é um pouco de tudo isso, a gente mais uma vez olhou referências também para esse tema fora do país e também no Brasil, você tem vários projetos muito bacanas em todos esses conceitos, várias iniciativas de co-working, hubs surgindo nas mais diferentes verticais e indústrias em São Paulo, em Belo Horizonte, em Florianópolis, enfim, Recife. então de fato se inspirar por essas situações, mas sempre com um olhar também de negócio. É importante dizer que a gente não está fazendo aqui uma aventura em que a gente simplesmente explora e testa ideias totalmente desconectadas. A gente de fato procurou dar uma preocupação muito grande de ter sustentabilidade nesse projeto, porque como é um projeto de mais de década, se você fizer algo totalmente artificial, subsidiado, sem uma preocupação de negócio, a gente tem medo que esse negócio não se perpetue no tempo. Então é uma preocupação muito grande do nosso lado também de ter um viés de negócio, sim, mas que ao mesmo tempo entenda que há sacrifícios entre curto e longo prazo a fazer para se criar um movimento como esse de desenvolvimento urbano na escala que a gente está pretendendo. Uma outra questão importante, quando a gente fez esse movimento de get out of the building, se de um lado a gente já está buscando toda essa revitalização do bairro, esse reposicionamento, ressignificação, a gente não acha que a gente consegue fazer isso sozinho, nós temos uma equipe pequena, somos uma startup dentro de um grupo grande mesmo, então a gente começou a falar com esses diversos atores e uma outra coisa que a gente tentou pensar um pouco fora da caixa é não se associar simplesmente aos grandes nomes, às referências ultra capitalizadas de cada uma das expertise. Então a gente falou com todos os tamanhos de empresas com os mais variados interesses e a verdade é que boa parte das iniciativas que já estão em curso elas são parcerias firmadas com empresas de menor porte, empreendedores, outras startups ou grupos até de pessoas físicas que se juntaram para realmente desenvolver esse projeto conosco. Então a gente teve muito esse trabalho de olhar públicos que seriam menos óbvios, nos expor sim a riscos maiores, porque óbvio quando você lida com parceiros menores você tem dificuldades de pensar o que é o dia seguinte dele, se ele tem riscos da própria continuidade da operação, mas se a gente não falasse com esses públicos e não se atrevesse a fazer essas parcerias, seria uma dificuldade muito grande de mais do que pensar fora da caixa executar fora da caixa. Então de um lado um esforço muito grande da gente não centralizar toda a execução dentro de casa e ao terceirizar isso, ao olhar para parceiros também não limitar isso a grandes empresas estabelecidas. Então acho que é uma lição importante, mais uma vez, a gente não tem dúvida que no meio dessa jornada vão haver outros erros e acertos, mas a verdade é que a gente ao longo do processo, a gente já está há mais de dois anos discutindo tudo isso, a gente já vem aprendendo muito com esses empreendedores que trazem uma visão muito diferenciada, muito provocadora para as nossas crenças iniciais. E aí para fechar, acho que a gente comentou aí de muros, de MVP, de get out of the building, os usos pretendidos para os galpões, seja como hub, como eventos, buscando atrair público, mas tudo isso ele é regido por trás de uma forma mais estrutural por um projeto que chama Projeto de Intervenção Urbana, é um instrumento aqui do Plano Diretor da cidade de São Paulo que ele permite que alguns privados que identifiquem oportunidades de ganha-ganha entre o privado e o público se aproximem e proponham ao público uma série de intervenções e contrapartidas que tragam ganhos aos territórios. Então, ao invés, mais uma vez, de pensar talvez o que seria o mais fácil e até de repetir sucesso, porque a gente viu ali num quadro anterior que os empreendimentos têm se desenvolvido apesar das vulnerabilidades. Então, de alguma forma, quem fez isso e nós mesmos fizemos no passado teve relativo sucesso, vendeu com seus preços, atingiu suas viabilidades, mas ao invés de simplesmente constatar esse sucesso e repetir essas mesmas práticas, a gente quis ir um pouco além, mais uma vez, se inspirando em cases no Brasil e fora e pensar, bom, se eu tenho uma área de mais de 100 mil metros quadrados, se eu tenho outros grupos privados que também têm capital, se eu tenho uma área que tem tanto potencial pela proximidade com infraestrutura, com equipamentos, com saídas de estradas, por que me limitar a pensar o intramuros? Por que fazer o mais do mesmo e dividir em pequenos lotes e fazer empreendimento a empreendimento de uma forma simplesmente a tolerar ou se condicionar ao entorno imediato? Por que não pensar a própria área como o agente transformador? É uma área enorme, você tem capital para efetivamente pensar no território como agente transformador. Então, a gente viu no PIL, no projeto de intervenção urbana, uma forma de fazer isso. A própria adesão ao PIL também tem um componente inovador, porque é um instrumento que veio, só foi regulamentado recentemente, em 2016. O nosso projeto foi um dos primeiros a serem propostos pela iniciativa privada. Ele está exposto a chuvas e provoadas. Obviamente que projetos nessa escala interferem com vários interesses, tem uma tentativa grande do nosso lado de conciliar na medida do possível esses interesses. E aí, mais uma vez, a importância do sair de dentro do escritório, de dentro de casa e ouvir esses públicos. E, enfim, saberemos em breve o andamento do projeto. Mas a gente realmente acredita que o PIL pode ser a estrutura maior que dá vazão a todas essas iniciativas anteriores que eu mencionei. E aí, enfim, a forma de construir o programa de interesse público, os temas habitacionais, os temas de bairro, enfim, são todas lições que vão exigir constantemente inovação do nosso lado, ligação com novos atores, parcerias, enfim, a gente realmente não tem a pretensão de fazer uma transformação dessas dimensões unicamente dentro de casa com os nossos talentos. A gente realmente precisa estar com o radar muito ligado e trazendo constantemente esses insights de fora, essas referências e colocando elas em prática. Então, é isso. Acho que, de novo, para um único território são várias frentes nas mais variadas complexidades, mas todas elas regidas muito por esse pensamento de startup, de sobrevivência, de viabilidade, mas, ao mesmo tempo, de tolerância ao erro, de buscar elementos novos e combinando tudo isso para um projeto que traga resultados no mínimo diferentes do que o usual do mercado. É isso. Enfim, o tempo dirá o quanto erramos e acertamos, mas a gente está bastante otimista quanto à evolução do projeto. Obrigado, espero que tenha sido esclarecedor, de certa forma. Acho que vocês vão ouvir dos outros palestrantes cases já muito mais estabelecidos, sucessos, realmente, que você possa olhar para trás e dizer tudo o que deu certo e como aquilo foi transformador. Talvez, em alguns anos, a gente também possa fazer uma retrospectiva desse projeto e olhar essas iniciativas por esse prisma. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.